Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou ensinar como você instalar WhatsApp no PC sem precisar de celular. E não estou falando do WhatsApp Web não, e sim WhatsApp oficial, WhatsApp Message. E você pode usar o número virtual e também o shape sim. E se você já está gostando desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal Pleno Digital aqui no YouTube. E vamos fazer o passo a passo. E o primeiro passo, vamos entrar no Google Chrome ou então em seu navegador preferido. E aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu deixei três links de emuladores diferentes para você usar. E a primeira dica, para PC mais simples, vamos usar esse aqui, BlueStacks. E vamos baixar esse emulador no seu PC ou no seu notebook. Após baixar através do link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, vamos instalar. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o BlueStacks 5. E esse é mais indicado para o computador mais antigo. Então o primeiro passo, vamos em nosso navegador e baixar esse emulador. Nessa tela inicial, que é a tela oficial do BlueStacks, aqui embaixo, é só você escolher qual é o seu sistema oficial do seu PC e baixar. E aqui do lado esquerdo da tela, aqui embaixo, é só dar duplo clique, esperar alguns instantes e vai aparecer aqui a tela inicial para instalação. E vamos clicar aqui em instalar. E dependendo do seu PC, pode demorar um pouco mais mais ou um pouco menos. Isso vai depender do seu PC. Se o seu PC for mais atual, vai ser muito mais rápido. E se for mais antigo, ele vai demorar por volta de 5 ou 10 minutos. E o que a gente está instalando aqui é um emulador. E aqui em cima, vai aparecer a nossa loja de aplicativos dos Androids, que é a Play Store. E vamos clicar. Nessa próxima tela, aqui você vai colocar a sua conta, que é a mesma conta do seu telefone que está quebrado, ou perdido, ou até mesmo roubado. E vamos colocar o nosso e-mail, que é o e-mail da Google. É feito uma instalação idêntica à do celular Android. Quando você pega pela primeira vez, você vai colocar a sua conta e sua senha. Após isso, ele vai reconhecer a sua conta e sua senha. E você pode entrar novamente na Play Store e baixar o WhatsApp. Após baixar o WhatsApp, vamos clicar para abrir o WhatsApp. E agora vem a segunda etapa. Você pode usar um chip comum, que é o chip SIM, ou você pode colocar um número virtual. Mas no nosso caso aqui, eu vou colocar o meu chip mesmo. E caso você queira usar um número virtual, a gente já fez um vídeo aqui recentemente, que eu vou deixar aqui no card e também na descrição desse vídeo. Pronto. Agora chegou a terceira parte. Vamos colocar o nosso número, que pode ser através do cartão SIM, que é o chip, ou o número virtual. Nesses dois casos, a gente vai precisar de um telefone qualquer, telefone prestado, para pelo menos ativar o WhatsApp. O WhatsApp só permite ativação através de mensagens ou ligação. Então, esse celular pode ser um celular bem antigo, de 2000, por exemplo, que faça a ligação e receba a mensagem através do SMS. Eu sei, vocês podem pensar, ah, mas você falou que não vai precisar de celular? Sim, não vai precisar de celular. Simplesmente para ativação do WhatsApp. E o WhatsApp, por medida de segurança, começa e ele precisa de uma confirmação. Pode ser através de ligações ou também do SMS. E após receber o código de ativação, você já pode usar o WhatsApp normalmente. É uma instalação igual a qualquer outro do WhatsApp. E aqui chegamos a mais um final de um vídeo. Mas não fique triste. E aqui na tela final, você vai encontrar mais um vídeo no nosso canal, para continuar assistindo. E se você curte nosso canal e deseja contribuir com qualquer valor, aqui está a nossa chave do Pix. Lembrando, você não é obrigado, só se você quiser, pois os nossos conteúdos continuam de graça. Muito obrigado, um forte abraço e valeu! E aí E aí E aí Obrigado.